E o Santos Futebol Clube acertou mais um patrocínio na parte de trás do calção. Eu trouxe a informação com exclusividade, o acerto para a parte da frente no lugar da Unicezumar, não é isso? Sim. Que é SLX? STX. STX, a empresa do ramo imobiliário do Carioca, que patrocina o Botafogo. E agora o Santos fechou mais um patrocínio para a parte de trás do calção, não é isso, Maurício? Exatamente. Matéria do Diário do Peixe. O Santos fechou um acordo com a empresa Cartão de Todos, administrador de descontos na saúde e educação, para patrocinar a parte de trás do calção. Essa é a décima marca no uniforme do peixe. O Avnego tinha a Unicezumar como parceira única nos shorts. O departamento de marketing decidiu dobrar a prioridade. Trouxe STX para frente e o Cartão de Todos para a parte de trás e elevou o valor em mais de 30%. O objetivo agora é definir uma empresa para a homoplata do uniforme, vaga desde a saída da casa de apostas. Assim, o Santos chegará a 11 patrocínios e terá vendido todas as prioridades pela primeira vez em vários anos. Muito bem. A gente não tem os valores, não é? Exatamente. A única coisa que parece que aumentou em 10 bilhões em relação ao ano passado. De 20 para 30, não é? Não sei se foi de 20 para 30, mas... É o que foi divulgado. Acho que não chega a 25, mas aumentou em 10 bilhões. A quantidade de valores vindos de patrocínio. 8 milhões e meio é da parte Master, que é da empresa aí. Como é que é o nome? É isso? A de agora? A Samap, é isso? A Samap é a principal. É a principal. 8 milhões e meio. Tinha uma na Unicezumar, substituiu. Então, com essas advindas aí, são 10 milhões. 8 milhões do Master, mais 1 milhão e meio de outras alternativas. 8 milhões do Master, mais 1 milhão e meio de outras alternativas.